Canal Preto CFC, é hora dos palpites de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, com boa repercussão, hein? Mande seu palpite também, interaja conosco, que é sempre um prazer. Você já pode curtir este vídeo e também ativar o sininho para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. Toda semana a gente está trazendo aí novos quadros também, novos depoimentos, informações, tudo isso para interagir com vocês. Vocês são o mais importante para nós, nós somos apenas uns intermediários do conteúdo para vocês. Mas o que mais nos importa é a participação de vocês aqui no canal Pretzel FC. Mais uma rodada do Brasileiro e vamos aos palpites. Começando com o clássico Ceará e Fortaleza, hein? Mando do Ceará no Castelão, não se enfrentam há muitos anos na Série A do Brasileiro. Ceará perdeu para os reservas do Inter, imagina só, reservas ou reservas. Foi um tropeço no mesmo jogo no Beira-Rio. E o Fortaleza, que estava bem contra o Corinthians, perdeu de virada. Então o que me parece é o seguinte, foram duas partidas que eles tinham que pontuar e perder a oportunidade. Então, vão parar de pensar em Ceará e Fortaleza brigando por algo grande no Brasileiro. Acho que a realidade mesmo é apenas lutar para não cair com todo o respeito às duas torcidas. E no clássico, da maneira como eles jogam, vou ficar com o Ceará. 1x0 no Castelão. Ceará 1, Fortaleza 0. Depois temos no sábado, neste sábado também, Fluminense e Inter no Maracanã. Aí é uma questão interessante. Eu sou fã do Fernando Diniz. E eu vou torcer pelo Fernando Diniz. Que vai enfrentar o time reserva do Inter. Que o Inter vai ter a semifinal da Copa do Brasil no meio da próxima semana. O Inter está priorizando Libertadores e Copa do Brasil. E aí o Campeonato Brasileiro fica no meio. Então o time reserva no Brasileiro. E o Fluminense precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. Então, Fernando Diniz, você sabe da admiração que eu tenho uma torcida por você. 2x0 o Flu para se recuperar e tentar sair da parte de baixo. Porque me agrada muito a maneira como o Fluminense joga. Agora é impressionante. O Fluminense cria... Estou fazendo uma figura aqui. 30 chances de gol por jogo. E não consegue fazer os gols do Campeonato Brasileiro. Na Copa Sul-Americana está bem aí. Já está nas quartas de final. Então me parece que no Brasileiro tem um sapo enterrado na carreira do Fernando Diniz. Porque o time joga melhor que todo mundo e não consegue ganhar. Acaba perdendo. Então parece trágico no Campeonato Brasileiro. Tem que acabar com isso. E tomara que termine agora com 2x0 em cima do Internacional. Depois do domingo temos o melhor futebol do país. Líder do Campeonato Brasileiro. Saudações a Jorge Sampaoli e companhia. E tomara que o Santos ganhe de novo. Respeitando o meu grande amigo Claudinei Oliveira. Que é o técnico do Goiás. 2x1 Santos com a Vila Belmiro lotada. Num domingo alegre e com grande futebol. É isso que eu espero. Porque o Santos realmente merece. Depois temos Havaí e Botafogo. Rapaz, o Havaí não ganhou até agora no Brasileiro. Mas tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Que vem perdendo toda hora. Foi eliminado da Copa Sul-Americana. Sabe o que vai acontecer? Na opinião do canal. O Botafogo vai perder para o Havaí. 1x0 Havaí. Primeira vitória Havaiana no Campeonato. Neste final de semana. Temos também Bahia e Flamengo. Bahia que já não ganha 7, 8 jogos. Aí o Roger Machado. Ele mesmo admitindo que ele está pressionado. A Bahia deu pinta de que ia bem na Copa do Brasil. Caiu para o Grêmio. Não consegue ganhar. O Flamengo passou raspando pelo Emelec. Mas passou na Libertadores. E agora tem a próxima semana livre. Então o Jorge Jesus deve escalar um time forte. Vou ficar com o Flamengo na Fonte Nova. 1x2. Bahia 1. Flamengo 2. Aí temos jogos das 7 da noite. E olha que jogos, hein? Primeiro. Vasco e CSA. Cara, CSA e Grêmio segunda-feira passada. O pior jogo da Série A do Brasileiro até agora. Que jogo horroroso. O CSA realmente é muito fraco. Nada contra. Não disputa a primeira divisão há 30 anos. Mas vai cair de novo. É a minha opinião. E vai perder para o Vasco. O Vasco não pode tropeçar no CSA. Porque o CSA é inimigo do Vasco. Na ponta de baixo da tabela. 2x0 o Vasco em São Januário. Aí temos dois clássicos. Primeiro, Atlético e Cruzeiro. Mando do Atlético. A semana foi péssima para o Cruzeiro. Com uma crisezinha entre o Mano Menezes e o Fred. E com o Cruzeiro caindo na Libertadores. Jogando mal. O River jogou mais que o Cruzeiro. Mesmo passando nos pênaltis. E o Atlético em alta. Porque eliminou o Botafogo. E está agora nas quartas da Copa Sul-Americana. E faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser empate. Porque o Cruzeiro vem num retrancão. 1x1 em Belo Horizonte. E o Derby. O maior clássico do futebol brasileiro na nossa opinião. Jogo forte, hein? O Corinthians calou time misto contra o Montevideo Wenders. E o Palmeiras vem com força máxima também. Mas vai dar empate, eu acho. Acho que vai ser equilibrado. Estarei na Arena de Itaquera acompanhando. 1x1 Corinthians e Palmeiras. E para fechar a rodada, são nove jogos apenas. Porque o Atlético Paranense e São Paulo foi adiado para uma outra data. Porque o Atlético vai disputar a Copa Suruga Bank no Japão. Porque é o atual campeão da Copa Sul-Americana. E o São Paulo fica de fogo. Aguardando, então. Então, o nono jogo é Grêmio e Chapecoense. Nesta segunda-feira, na Arena do Grêmio e Porto Alegre. E o Grêmio também não está nem aí para o Campeonato Brasileiro. Está priorizando a Copa do Brasil e Libertadores. Mas é mais forte que a Chape. 1x0 Grêmio. Jogo na Arena de Porto Alegre. E para todos vocês que ficam brincando. Você erra bastante. Eu erro bastante. Porque a gente aposta também, né? Porque palpitar é brincar. E errar também. Mas o principal, palpitar é brincar. E ter a presença de vocês aqui conosco. Em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. E deixe seus palpites aqui embaixo. Porque a gente já vai brincando. Eu tenho os meus. Vocês têm. O de vocês. E aí nós vamos comparando. Quem sabe quem acerta mais a rodada. Palpitar é brincar. Venham conosco. Que isso é o mais legal. Canal Pretz CFC no YouTube. Um grande abraço. Tchau.